Olá, tudo bem? Eu acho que eu já fiz vídeos aqui falando de a maior parte dos EPIs básicos que a gente utiliza nas empresas. Falei de luvas, falei de capacetes, falei de óculos, falei de bota. Mas a respeito de capacete, eu queria trazer uma nova informação para você. Mas antes disso, eu quero que você veja essas belas imagens. Quando a gente fala de capacete, a gente pode associar capacete a cores de capacete, a formatos de capacete. Mas existe uma coisa que muitas vezes a gente faz dentro das empresas para poder padronizar, para poder identificar o que a gente faz sem saber se aquilo pode ser feito ou não. Que é o famoso adesivo que a gente coloca, né? Então, vem as boas ideias, vamos colocar um adesivo especificando que ele é um brigadista, vamos colocar um adesivo identificando que ele é um novo funcionário, vamos colocar um adesivo identificando que ele está liberado ou não liberado, enfim. A gente cria vários adesivos e a gente cola no capacete para que fique visível. Mas você sabia que isso não é uma boa? A gente não deveria fazer isso, não deveria colar nada nos capacetes por alguns motivos. O primeiro deles seria a questão de quando você cola alguma coisa no capacete, caso ele tenha alguma imperfeição, você não vai enxergar. E até a própria cola do adesivo em contato com o material do capacete plástico e também pela exposição dele ao sol, pode promover alguma reação química e enfraquecer aquele ponto do capacete. Então, por esses motivos, já vale a pena não utilizar adesivos colados no capacete. Então, vou deixar essa dica rapidinho para você aqui e deixar o card aqui também, onde eu falo de mais informações sobre capacete. Se você não viu, clica, assiste e depois volta aqui nesse vídeo e termina. E se você não é inscrito no canal, é a hora de você se inscrever, é a hora de você compartilhar, é a hora de você utilizar esses vídeos. Eu tenho muitos vídeos aqui que você pode utilizar no seu DDS, na sua palestra de segurança. Você pode usar das várias maneiras que você quiser para gerar ambientes mais saudáveis e seguros. Beleza? Um abraço forte e até o próximo vídeo.